Música Hello Brazucas, bem vindos pra mais um vídeo aqui do meu canal Meu nome é Verônica Chiarelli e eu moro na Europa, na Inglaterra pra ser mais específica E o meu canal é sobre a minha vida aqui na Inglaterra, aqui na Europa Então já se inscreve no canal se você não é inscrito Já deixa o seu joinha pra me ajudar na divulgação E vamos começar o vlog de hoje São um pouco mais de 3 e meia da manhã Eu tenho que estar de pé a menos de uma hora e meia Porque eu tenho que me arrumar pra ir trabalhar às 5 Porque o táxi vai me pegar às 6 aqui em casa Pra eu ir pro escritório Eu tô indo super cedo pro escritório hoje Porque, pra quem não sabe, eu trabalho numa empresa de beleza, de cosméticos E eu faço a parte de mídias sociais Eu faço planejamento, eu gravo vídeos, eu edito os vídeos pra eles também E assim, tudo de marketing sou eu que faço lá na empresa E hoje a gente vai pra um spa pra fazer gravações Eu vou pedir pra minha chefe pra ver se ela deixa eu gravar pra vocês Num vlog, assim, um dia de trabalho comigo Tipo, xara, né? E é isso Eu só queria expressar aqui em câmera E falar que eu estou em desespero Porque já faz alguns dias que eu não durmo E eu estou muito cansada E eu gostaria muito de dormir E não existe nada que me faça dormir nessa vida Eu estou com o meu celular, o meu iPad E o outro celular, um antigo meu Com o despertador Já programado pra 5 horas Só que eu acho que eu não vou conseguir dormir por causa disso Nem um minutinho Porque, assim, eu já tenho insônia naturalmente Só que há umas semanas atrás Acho que umas duas semanas atrás Aconteceu um problema Eu dormi um pouquinho Só que eu estava tão cansada Que eu perdi a hora Eu não ouvi nem o meu celular Nem o meu iPad Desculpa Eu não consegui ouvir nem o meu celular E nem o meu iPad tocar E eu perdi a hora E eu acho que eu estou traumatizada Porque isso nunca aconteceu antes Mesmo eu tendo insônia Mesmo eu indo dormir tarde Eu sempre escuto o celular tocando Eu sempre escuto o despertador E sempre levanto na hora Mas como eu perdi a hora Eu acho que eu estou com medo Porque o táxi vai estar aqui Às 6 horas da manhã Eu tenho que estar pronta Não tem jeito Eu tenho medo de perder a hora Então acho que é por isso Que eu não estou conseguindo dormir Então, uma coisa que eu queria falar também É que antes que venham falar Nossa, você vai trabalhar de táxi Não tem ônibus aqui Que sai às 6 horas da manhã E eu tenho que estar lá Naquele horário Porque o spa está esperando a gente Às 9 horas da manhã E são 2 horas de viagem Para chegar lá Então eu tenho que ir de táxi Porque eu não moro em Londres Eu moro no interior da Inglaterra E tem um suporte público No interior da Inglaterra Não é legal Não é legal Não é que nem Londres Então Eu, na verdade Trabalho numa outra cidade De onde eu moro Na verdade não é uma cidade É uma vila E tem ônibus para lá Só que o ônibus sai de hora em hora E não tem um tão cedo Então é por isso Eu vou deitar aqui um pouco no escuro Para ver se descansa um pouco Oficialmente, bom dia Já são mais de 5 horas da manhã Eu dei uma cochilada de 15 minutos Mas agora eu já preparei o meu cafezinho E vou me arrumar Porque hoje como a gente vai lidar com o cliente Eu tenho que Olha a bagunça ali atrás Eu tenho que passar maquiagem E me arrumar inteira Então Vou fazer isso agora Bom, já passou um tempão Desde que eu acordei O táxi chegou mais cedo Então eu tive que Basicamente jogar toda a minha maquiagem Dentro da bolsa E correr Porque ele chegou Às 15 para 6 E como eu falei para vocês Antes ele estava agendado Para ele chegar às 6 Mas tudo bem Agora eu estou no carro Eu estou no carro Com a minha chefe Kirstie Oi Eu amo Quando eu não tenho ideia O que ela está falando Isso parece incrível E a gente está indo para o spa Que eu falei para vocês Para fazer A gente vai fazer treinamento Quer dizer Ela vai fazer treinamento Do pessoal Das massagistas E a gente vai fazer um monte de vídeo Para o Youtube Para o canal Pinks Boutique Eu vou deixar o link do canal da empresa Aqui embaixo É muito legal A gente faz bastante conteúdo Sobre skincare Cuidados com a pele Ela é Ela é dona da empresa Assim que Como eu falei para vocês É de Gente está fugindo A linha do pensamento Acho que é o cansaço Que está batendo Mas é uma linha de produtos De beleza orgânicos Então ela faz muito conteúdo Da hora Assim Ela praticamente quebra Todos os tabus da indústria E ela fala todas as verdades Na cara do pessoal Assim Essa empresa está enganando vocês Vocês tem que Vocês tem que procurar Esse ingrediente na fórmula Meu É muito legal os vídeos Que a gente faz lá para o canal Que Que ela ensina um monte de coisa Mas eu vou deixar o link aqui Na caixinha de inscrição Para vocês irem lá Bom, estamos em uma Service station Que é tipo Um posto de gasolina Ups Que é tipo Um posto de gasolina Só que sem o posto de gasolina Só tem os restaurantes A gente comprou comida Veio para o carro Colocamos maquiagem Para estar devidamente apresentável Lá no spa Quando a gente chegar E a Kirsty vai dirigir E comer Ao mesmo tempo Você está comendo E conduzindo Ao mesmo tempo Não estou mais conduzindo Técnicamente Não, mas eu acho que Eu acho que você Pula um americano Os americanos fazem isso Eles fazem? Eles fazem Sim, eles normalmente Põem ao McDonald's Ou um restaurante de comida E depois Eles pedem algo Eu acho que é Técnicamente Inlegal É? Eu acho que sim Eu posso ficar em problemas Aparentemente É ilegal você comer E dirigir aqui na Inglaterra Eu não sabia Então se você vier para cá E for dirigir Anota aí para não fazer isso Para não levar multa Eu falei que não tinha posto Mas tem sim, ó Aquele verde ali É o posto Eu que não tinha visto Estamos na estrada Acho que a gente ainda tem Uma hora Uma hora e meia Para chegar no spa E uma coisa legal Dessas viagens É que a gente coloca O papo em dia De trabalho Ou seja Todas as reuniões Que a gente teria que fazer Na semana Todos os e-mails Que a gente teria que trocar Durante a semana A gente coloca tudo em dia Hoje Nesse tempão Que a gente tem Duas horas para ir Duas horas para voltar Então a gente já imprime As listinhas Já vai conversando Já vai resolvendo os problemas Já vai vendo o que tem que fazer Vai anotando E ticando as coisas Que já foram resolvidas Então é joia Olha essa rua Que estreita Ali na frente tem um caminhão E a rua é do tamanho do caminhão Olha isso Ah Mas se bem que o cenário É maravilhoso Essas árvores são lindas Estamos indo para o spa Olha o tamanho Dessa estrada O carro está literalmente Batendo Nos galhos Ai meu Deus Outro carro está vindo Putz O cara vai ter que dar ré Para a gente passar Olha o bicho Me deixa em paz humana Olha o bicho Agora a gente já entrou no spa Estamos aqui numa sala de tratamento E a luz daqui não é muito maravilhosa Então a gente trouxe As light box Light boxes Que estão ali E a gente vai Fazer o cenário E a gente vai fazer o cenário Para filmar Já colocamos as coisas aqui Material Para a Kirsten ensinar Ali está o tripé com a câmera Essa é a Maca Maca não é? Maca é cama né? Acho que não chama Eu acho que não chama de maca Eu acho que chama de cama mesmo E esse travesseiro aqui É maravilhoso Eu deitei nele Porque a gente estava fazendo o teste Eu vou ver se eu consigo Pegar O vídeo Que a gente fez na câmera principal Para mostrar para vocês O teste que a gente estava fazendo De luz e de Ângulo E a Kirsten está passando maquiagem Agora Oi 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 Maquiagem E é isso E aí ela vai ensinar A nova Massagista Eu quero falar terapeuta Porque se fala Therapist Em inglês Mas é Massagista Com material ali Por um tempo E depois eu vou servir De modelo De De rosto Para fazer massagem de rosto E de corpo Estou ansiosa Para a parte da massagem Sim ou com certeza? Com certeza Chegamos na parte De decoração masculina Já foi a parte de ensinar Agora já estou aqui De roupão Prontíssima Para a massagem E a parte mais legal do dia E é isso E é muito legal E uma coisa que eu queria comentar É que lá no banheiro Onde eu estava me trocando O chão é aquecido Maravilhoso Para esse inverno Que tem aqui na Inglaterra Olha a quantidade de produtos Que tem aqui Essa daqui é da parte feminina Da empresa Pink's Boutique Cleanser Cleanser É um Tipo um I don't remember The word translated In português So I'm trying To think Yeah Você limpa o rosto Mas não é É tipo um sabonete Tipo um sabonete Três horas se passaram Desde a última vez Que eu falei com vocês Eu fui a modelo De massagem E meu Enquanto elas estavam Fazendo a massagem Eu dormi Eu fiquei três horas Lá desmaiada Na cama Toda dormindo E agora eu acordei Ai Super bem disposta Inclusive Porque eu não dormi Nada na noite passada Como eu falei Para vocês Agora a gente vai almoçar Mas é isso Ai Eu amo meu trabalho Amo muito Amo muito 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 Estamos aqui Estamos aqui no restaurante Do spa Essa é a parte moderna Do restaurante E aqui eu vou mostrar Para vocês Vou ver a câmera rapidinho Olha o jardim de trás Tem um lago ali no fundo E essa é uma vista Maravilhosa Do lugar E eu vou mostrar O bar para vocês Que o bar É decorado De uma forma rústica Linda E essa é a parte Do bar A parte antiga Olha o trabalho de arte Pendurado na parede Lindo Almocinho Pasta de Gogumelo E espinafre E café da manhã Da Thirsty Coached eggs Com avocado Avocado Não com açúcar Esse spa Foi construído Em uma Manor house Que se eu não me engano A tradição literal Significa A casa feudal A casa principal De um pedaço Grande de terra E eu estou perdida Eu não sei para onde eu vou Eu estou sozinha A Kirstie Ela foi dar uma arrumada Lá nas coisas Porque agora Ai que linda essa parede Vou falar Filmando assim Porque agora A gente vai fazer Uma facial Eu não sei como Falar isso em português Eu acho que é a tradição Mais próxima A limpeza de pele Mas não vai ser Uma limpeza de pele Na verdade Vai ser um tratamento Com olhos E hidratantes E Ela vai limpar a pele Vai passar os olhos Os hidratantes Que vai fazer em mim Porque eu vou ser a modelo De massagem de novo E É isso E agora eu estou indo lá para a sala Para fazer tudo isso E uma coisa que eu queria comentar Com vocês É que Quando eu fico num lugar Assim Que está meio silêncio E eu estou sozinha Com uma câmera na mão Com meu celular Eu gravando para o canal Eu fico com muita vergonha Então eu falo muito 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 baixinho Porque eu tenho vergonha De filmar E as pessoas ficarem olhando Mas Ósseos de ofício Mais cedo Tinha um monte de gente Na piscina Agora Está vazia Mas mais cedo Tinha um montão de gente Isso porque está Tipo 5 graus Está super Super frio O pessoal Por mais que seja Aquecida a piscina Quando você Sai da água A parte de cima do corpo Fica nesse frio Ai meu Deus Uma visão melhor da piscina Quando entra gente dentro Sai até fumacinha Ah mas mesmo assim Com esse friaca Que está fazendo Eu não tenho a coragem não Bom passou um maior tempão Desde o almoço Eu já fiz o facial Dormi de novo Não preciso nem falar Essa minha cara De acabei de acordar Está me denunciando Mas foi muito bom Agora Eu estou aqui No corredor esperando Porque A sala está Que a gente Está fazendo a massagem Está muito 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 quente Fora que eu estava Deitada na maca E a toalha É aquecida Sabe Sabe aqueles É É aquecida É eletronicamente Não sei explicar Mas Tipo Você coloca na tomada E ela aquece Sabe Então Eu estou aqui fora Nesse friozinho Porque eu já estava Torrando lá dentro Ai eu estou dando Um tempinho Para voltar Para depois a gente Filmar mais Porque a gente tem Mais coisa para filmar ainda Agora Kirstie se prepara Para gravar Um vídeo para o YouTube A gente vai começar A gravar Os primeiros vídeos De dezembro já A gente já está Com uma lista enorme De todos os vídeos Que a gente tem Que gastar Que gravar Então A gente está Meio que numa furada Porque a gente Ia gravar uns 5 vídeos Aqui no spa A gente conseguiu Gravar 2 Lá dentro Da sala de massagem E agora A gente está querendo Filmar Um na piscina Um na jam Um na recepção Só que tem muita gente Aqui E tipo As pessoas estão conversando E vai pegando o microfone Para que a gente Não pode falar muito alto Porque afinal Estamos no spa Temos que ficar em silêncio Então Nós sabemos o que fazer A gente conseguiu gravar 2 vídeos Mas ainda falta um monte E se a gente não gravar hoje Vai atrasar o cronograma Sugestões? Deixa aqui na caixinha Dos comentários Conseguimos Filmar Na academia Rapidinho Cheguei em casa São 9h30 da noite Eu vou terminar o vlog por aqui Eu não filmei mais nada Porque A gente saiu de lá E veio para casa direto Estava super escuro já Porque é 6h da tarde Aqui Parece que é meia noite No outono e inverno Então tipo Peach black Não dava para ver nada Então decidi nem filmar E é isso Cheguei em casa Super tarde Eu acho que a massagem Está me fazendo efeito Inclusive Eu acho que a massagem Tem mais efeito Na minha insônia Do que qualquer remédio Assim sabe Então eu acho que Essa noite Eu vou conseguir dormir Graças a Deus Então eu vou aproveitar Vou deixando vocês por aqui E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau